Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Apenas R$199, muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está na descrição. Eu já bordei aqui no canal que existem speedruns de vários tipos. Sendo as mais sérias e aquelas bem mais retardadas. E talvez hoje a gente veja uma das speedruns mais sem sentido e ao mesmo tempo mais engraçada da história. E bem, isso aqui começou na verdade a estourar esse ano. E foram vários vídeos gravados mostrando uma speedrun muito peculiar. Um meme era postado numa comunidade do Discord e simplesmente alguns segundos depois o cara era banido. E a galera começou simplesmente a fazer isso, postar uma imagem e ser banido. E virou uma categoria de uma speedrun, simplesmente ser banido desse Discord. Várias pessoas tentaram esse recorde, várias pessoas conseguiram. Mas o que diabo aconteceu aqui? Por que estão fazendo simplesmente speedrun de ser banido de uma comunidade específica do Discord? E pra gente poder falar disso aqui, a gente precisa voltar um pouco antes. E como isso envolve um jogo que se tornou muito famoso em 2013. Yandere Simulator. O que é Yandere? Bem, se você já viu um pouquinho de anime aí, talvez você conheça. São aquelas menininhas cuticutes, mas extremamente ciumentas. Capazes de fazer coisas fofinhas com qualquer inimiga que cruzar o seu caminho. E Yandere Simulator surgiu com essa proposta. Você controlava uma personagem e que era apaixonada pelo seu senpai. E qualquer garota que se intrometesse no caminho, bem. Elas seriam removidas da forma mais carinhosa possível. De todas as formas mais carinhosas possíveis. Essa também é bem carinhosa. Bem, Yandere Simulator, ele tinha uma ideia bem interessante. E ele acabou caindo um pouco no gosto do povo. Você controlava uma personagem ciumenta e que você tem que eliminar qualquer coisa no seu caminho. Que venha atrapalhar com o seu querido senpai. Oh, que coisa boa. Esse jogo aí, ele ficou bem popular. Principalmente como youtubers grandes jogaram. Como o PewDiePie e Mark Player. Inclusive foi por causa do PewDiePie que eu conheci esse jogo na época. E bem, esse jogo está em desenvolvimento desde 2013. E até agora nada. Por que, mano? Olha quanto tempo já. São sete anos que esse jogo está sendo feito. E ele ainda não viu a luz do sol. E pra gente falar do porquê isso. A gente precisa falar do principal antagonista, talvez. O principal vilão desse jogo. Seu próprio desenvolvedor. O Yandere Dev. Ou como alguns chamam de Alex. Ele foi, primeiramente, né? Sua história é que ele foi rejeitado pelo criador de School Girls. Um jogo de luta aí bem legal. E por sinal, e muito bem feito e bonito. Que ele apresentou um jogo de luta pra esse cara. Chamada Luna Scythe. E o cara, né? Viu o jogo, o criador de School Girls. E simplesmente falou que o código dele era bem bagunçado. E precisava melhorar muito. E o Alex, ele era fã desse criador de School Girls, né? E ele pegou um ódio total do cara. Simplesmente por ele ter não gostado tanto do seu jogo. E falar que ele precisava melhorar. E aí, certo dia, ele decidiu criar o seu próprio jogo. E foi aí que surgiu Yandere Simulator. Yandere Simulator, ele é um jogo gratuito. Então, a galera aí, como uma forma de retribuição. Decidiu ajudar o jogo por meio de doações. E esse cara ganhou, consequentemente, muito dinheiro por causa disso. E talvez isso tenha trago um brilho nos olhos desse desenvolvedor. Que decidiu, talvez, ganhar esse dinheiro pra sempre. É mais garantido, né? Você ganhar dinheiro dos fãs pra sempre. Do que lançar o seu jogo. E não saber se ele vai ser um sucesso comercial ou não. E é assim que o cara foi fazendo o seu jogo sozinho. Praticamente desde 2013. E a gente tem excelentes jogos assim. Que são feitos por um único desenvolvedor. Seja Minecraft, Stardew Valley. E uma infinidade de jogos que são bons. E um cara só fez. Yandere Simulator era pra ter essa ideia, basicamente. O grande problema é que esse desenvolvedor encontrou-se numa incrível zona. Incrível de conforto. E eu falei incrível duas vezes. Eu não sei porquê. Porque talvez seja muito incrível. E assim, ele decidiu adotar uma estratégia. Que seria o quê? Nunca terminar esse jogo. Mas diferente do que você pode pensar. Esse jogo, ele nunca parou de ser feito. Ele não tem, na verdade, desenvolvimentos muito turbulentos. Como o Duke Nuke que levou anos pra ser feito. Foi passando de mão. Foi largado. Parou em ato. Não. Aqui o jogo sempre esteve em constante desenvolvimento. Isso que é o bizarro. Mas o que esse cara... Qual que foi a estratégia desse desenvolvedor? Simplesmente, o jogo nunca parou de ser feito. Mas também, ele nunca foi concluído. Pelo fato de que a cada momento. A toda hora. Todo mês. Basicamente, tem updates em vídeos do canal dele no YouTube. Lives na Twitch. Blogs desse cara. Mostrando o passo a passo do que está sendo desenvolvido no jogo. E acaba que o jogo é sempre adicionado mais detalhezinhos novos. Como easter egg. Algumas personagens aleatórias. Algumas mecânicas bobas. Coisas que sim, se você for ver, são legais detalhes nos jogos. Mas tudo começa a ficar estranho quando esses detalhes são colocados. E você não vê o mandamento no jogo final. E assim a galera começou a desconfiar e pegar um pouco de ranço do jogo. Que cada hora mostrava. O cara tentava mostrar serviço. Mas que você consegue ver que não é um serviço pra terminar o jogo. E é um serviço pro jogo ficar simplesmente em anos em desenvolvimento. Adicionando essas pequenas coisinhas, easter egg, personagenzinhas e etc. Por um lado isso foi bom. Porque o jogo evoluiu muito desde a época que eu joguei ele em 2014. Mas pro outro meio que já chega. O jogo já está até com bastante detalhes. Ele precisa ser terminado, né? É. E aí, né? O cara, pô, ficou famoso, né? Hoje ele ganha mais de 3 mil dólares aí. De doações mensais. Fora os vídeos que ele posta no YouTube. Que o canal dele tem mais de 2 milhões de inscritos. O que é bem grande. E ele ainda tem a Twitch, cara. Então o cara tá ganhando um bom dinheiro aí. Mas, tipo assim, o jogo ficou tão famoso. Por que ele não contrata alguém pra ajudar e tal? Provavelmente teria pessoas, né? Pois é. E teve. O jogo, ele fez uma parceria com uma empresa chamada Tiny Build. Que distribuiria o jogo. E acabou cedendo ao desenvolvedor. Pra poder ajudar o cara nessa empreitada muito louca. Mas quando esse desenvolvedor chegou... Bem, ele se deparou com uma coisa não muito agradável. O código do jogo era totalmente bagunçado e mal feito. Se você já estudou ou trabalha com programação. Talvez você se lembre daqueles seus primeiros códigos desenvolvendo alguma coisa. Coisa que você fazia em 30 linhas. E hoje você consegue resumir, sei lá. E às vezes duas ou três linhas de código. E é basicamente o que ocorria aqui. Tinha infinitas linhas de códigos para cada personagem do jogo. Ao invés de você adicionar um comportamento global para todas as personagens. E depois herdar esses comportamentos aí. Colocando as suas diferenças, não. Era tudo copiado e colado para o mesmo personagem. Criando aí grandes linhas de código sendo executadas a cada frame. Fazendo o jogo lagar. E esse era um dos grandes problemas. Os seus FPS não se mantinham tão constantes assim. E tá. Agora que esse desenvolvedor novo entrou, as coisas melhoraram. Certo? Ah, não. Na verdade, o Yandere Dev, que é o desenvolvedor do jogo. Simplesmente não deixou o cara trabalhar. E tipo, sabe quando você tá naquele quarto seu bagunçado. E que você só se acha na bagunça. É basicamente o que aconteceu aqui. O cara não queria deixar o cara otimizar o código. Porque por um lado, o cara que criou o código original. O Yandere Dev. Ele iria se perder nas linhas de códigos novas. E também ele teria muito trabalho. Se não fosse mudar o código. Pra explicar pra esse desenvolvedor onde tava cada coisa. O código era realmente bagunçado, cara. E aí, né. No fim, ele perdeu essa parceria com a Tiny Build. E preferiu trabalhar sozinho. Então, esse cara é muito prepotente. Não se sabe pra onde foi, de fato, o dinheiro do jogo. Porque ele ganhou muito mais dinheiro inicialmente, né. Em 2014, principalmente, quando o jogo tava na alta. E até hoje ele ganha. Mas não teve grandes avanços daquela época pra cá. A não ser mecânicas dentro do jogo. Mas o jogo não sai do mesmo lugar. Como, por exemplo, os personagens do jogo. Eles são baixados da loja do Unity. O Unity é uma plataforma, uma ideia onde você desenvolve jogos. E pra ajudar desenvolvedores ali que não tem orçamentos, etc. Existe uma loja que você pode baixar ou comprar algumas coisas. Seja moldes de personagens, códigos prontos, física, por exemplo. E as personagens desse jogo são, de fato, baixadas dessa loja. Que foi criada por outra pessoa. Pra todo mundo que quiser ali comprar ou pegar. Poder utilizar no seu jogo. Ou seja, nada do nível de design desse jogo. Ele é construído do zero. Cenários, a escola, as personagens. Nada desse nível é do zero. O que não justifica muito. Porque o cara ganhou trilhões de dinheiro. E simplesmente não contratou um design pro seu próprio jogo. E vários relatos sobre a nitidez e a mesquinharia desse cara, desse desenvolvedor. Começou a vir à tona. Teve relatos de pessoas que queriam voluntariamente, sem troca de dinheiro. Ajudar o cara e mandar as suas próprias artes, seus desenhos. E ele simplesmente falou que era um lixo. Era horrível e que não colocaria isso no seu jogo. Por aí vai, cara. O cara simplesmente não quer terminar o jogo. Ele quer adicionar coisas e mais coisas. Pros fãs ficaram meio achando que ele tá trabalhando. Mas na verdade é pra ficar infinitamente nesse ciclo infinito de desenvolvimento. E como eu disse, esse cara é mesquinho. E, né, qualquer pessoa que meio que critica ele ou zoa ele. Ele simplesmente corta e bane. E no Discord é exatamente isso que acontece. E foi aí que surgiram as incríveis speedruns de ser banido do Discord de Android Simulator. Yes! Oh my god, that was so fast. A speedrun, por sinal, começou a ser muito competitiva. Os caras entravam no Discord e postavam sempre algum meme ou alguma coisa que zoasse da cara ali da imagem do desenvolvedor do game. E elas eram automaticamente quase banidas. E foram caindo esses recordes. Teve recordes de 15 segundos, que caiu pra 9, que caiu pra 5 segundos pra ser banido. E cada vez o recorde mundial ia ficando mais difícil de ser batido. É sério, a galera tá se divertindo em ser banido do Discord. Eu não tô brincando. E assim, cara, começaram a surgir outras categorias. Que, na verdade, foi a categoria de Paste Percent e a categoria de Select Percent. A de Paste Percent era você copiar alguma coisa que tenha a ver com o meme do desenvolvedor e colar lá. O que era mais rápido, né? Você conseguia colar, você era banido mais rápido. E a Select Percent você tinha que selecionar do seu HD um meme, fazer o upload no Discord e assim, né, você seria banido. Essa última ainda levava um pouco mais de tempo. E aí foram vários memes, inclusive um deles que ficaram clássico, que é um vídeo do desenvolvedor tomando uma taça de leite. E bem, a galera fez uma zoeira com essa taça de leite porque, né, pode ser aí parecida com outra coisa. E é basicamente isso o meme que zoa ele. Mas essa speedrun foi se tornando mais complicada. Mas nada que a internet consiga burlar, né? O desenvolvedor, ele colocou uma regra no Discord que quando você se juntava, entrava no Discord, você tinha que esperar 10 minutos pra poder falar alguma coisa. O que atrasava muito algumas runs, né? A galera tinha que entrar, esperar 10 minutos pra poder postar um meme e ser banido. Mas se você acha que isso desanimou o pessoal da internet, não. Na internet, ninguém desanima de fazer coisas inúteis. É, mas o grande problema é que tudo chega a um fim. Mesmo com esses 10 minutos, eles conseguiram bater o recorde. Teve gente fazendo em 3 segundos, conseguindo ser banido em 3 segundos. Mas o desenvolvedor simplesmente decidiu cortar o barato. E agora, as pessoas pra poder falar no servidor do Discord, precisavam ser assinantes da Twitch. Ou fazer um nitro boost no Discord. Então teria que desembolsar dinheiro para o desenvolvedor. O cara, até nisso, ele viu uma oportunidade de lucrar. Mas se você acha que acabou por aí, não acabou. Eis que surge uma nova categoria dessa speedrun. Categoria chamada Name Percent. Por algum acaso, alguém descobriu que dava pra ser banido em 0 segundos. Sério, se você colocasse o nome daquele meme dele bebendo leite, o mesmo nome, ao entrar no servidor automaticamente, por causa de um bot, você era banido. E bem, aqui nós temos um recorde que não dá mais pra ser batido. 0 segundos de ser banido desse servidor. E assim, nós tivemos um recorde de 1 segundo e meio na speedrun de Pace Percent. E essa daí da Name Percent foi em 0 segundos. E aqui acaba o vídeo de, talvez, um dos vídeos mais inúteis, de uma speedrun mais inútil. Mas que, ao mesmo tempo, é meio cômica pelo seu background. Pelo que aconteceu por trás e pelo que acontece com esse desenvolvedor. É uma das speedruns bem estranhas que eu já vi. Embora tenha vários speedruns de ser banido assim. Essa daqui, com certeza, é uma das mais curiosas. E uma das que mais teve o status de muita gente querendo fazer. E, bem, eu acho que é isso. O vídeo não tem mais o que acrescentar nessa jossa, não. Obrigado por assistir até aqui, eu acho. E grande beijo, grande abraço. É nóis e fui. E grande beijo, grande abraço.